Bom, 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 bom dia, a sua rádio do seu jeito, vamos começar mais uma edição desse programa espetacular, Band FM, a sua rádio do seu jeito, haha, dá licença pra chegar, por aqui de MSD, Band FM, é só você sintonizar, Band Bom Dia, vai começar, Band Bom Dia, começa 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal, Com muita energia, muito alto astral, chega o pidóncio, com suas latinhas, e o zébete, relembrando os tempos, da vovazinha, e o da pena, que perde essa, me ajuda aí, boi, ele correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens, eu me racho, se estou no carro, no trem, ou no busão, Band Bom Dia, é maior curtição, tá deu, com sua risada, escancarada, chamou o netinho humano, lá da quebrada, liga por lorota, Ele diz que tem ingresso, pro show do Michael Jackson, e o cantor Daniel, com sua simpatia, 30 anos de carreira, sem demagogia, paulete, rima com chiclete, nobilete, que curte a gret, mas o que ela gosta de fazer, é uma boa, linha de sabão, se ouve o Santos, é demais, vai o tênis, vai ganhar a Lombardi, Bola de alegria, fomos no real, tem um banho, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio, parou, DJ, 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 Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamada, só pra assustar a gente, é alegria, todo dia, se liga que só tá começando, e o Brasil inteiro está sintonizando, Opa, não posso me esquecer do Rafinha, esse moleque, com ele, não tem caô, não Rafinha, o tio, eu quero fazer cocô, O dia, bom dia, está no ar, o dia, bom dia, está no ar, é só chegar, é só chegar, chega, 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 Pois é, nós estamos chegando aqui, na manhã da Band FM, às 5 horas e 6 minutos, gente, 5 e 6, bom dia, Mais essa terça-feira, hein, 14 de fevereiro, o ano é 2023, amor, amor, amor e alergia, Como é que está você nessa manhã, hein, espero que tudo bem, espero que esteja gostosinho, gostosinha, Por quê? Porque a Band FM tem a audiência mais gostosa do rádio, agora a gente sabe disso, por conta do advento da tecnologia, né, a gente abre o WhatsApp e aí a maioria das pessoas tem foto no perfil aqui do WhatsApp, né, Olha, posso falar, é cada gostosa, é cada gostoso que a gente vê aqui, você é, você é, Ah, Itadeu, eu não sou gostoso, eu não sou gostosa, você é, você é, sim, né, Aliás, estou conectando o WhatsApp aqui, hein, trate de mandar mensagem, de vir junto com a gente, no 11 3743 131313 Bom dia, Alan Alassatuba, Bom dia, Robson, Davi, Bom dia, Adorei o Gostosa, Kelly Almeida, Bom Dia, Alô, me chama de gostoso, seu gostoso, você é gostoso, JK? Você é gostoso, JK? Um abraço pra você, seu gostoso? Eu sou gostoso sim, Wagner Zona Leste, Wagner, um abraço pra você, meu querido, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alô, Jardim Itapura, bom dia, uns 5 horas, 8 minutos, quem mais aqui, quem mais aqui, quem mais aqui? Você também é gostoso, não precisa mentir, gente, eu estou elogiando você, sinceramente, eu estou no fundo do meu coração, viu, um abraço pra você, tá? Alexandre Samuel, bom dia, Bom dia, seus cafés com leite, bom dia, bom dia, bom dia, Alô, Rodrigo, alô, Campinas, bom dia, Alô, Cuiabá, bom dia, Alô, Zezão, bom dia, Atende o celular, Atende o celular aí, Alô, Morena, bom dia, Alô, Debatiã, alô, Guarulhos, bom dia, Alô, Tarsísio, bom dia, Cuiabá com a gente, hein, Cuiabá com a gente, Cuiabá é nóis, Cuiabá é nóis, Bom dia, bom dia, seu lindo, Me Chama de Gostosa, Lucas Timóteo, Peraí, Me Chama de Gostosa é o Lucas Timóteo? Não entendi, não entendi, não entendi, E tem foto de mulher, não entendi, não entendi, Minha mente bugou, hein, minha mente bugou, Bom dia, Olha, vou fazer um desabafo aqui, Eu sou um cara que gosta do frio, Gosto muito, viu, Gosto demais do frio, Mas, é, O pessoal aqui do ar-condicionado tubular, Do grupo Bandeirantes de Comunicação, Me obrigou, A sair hoje de casa, Com um jaquetão de inverno rigoroso, Sim, sim, Em pleno verão, em pleno, Fevereiro, carnaval, Eu estou com um jaquetão, Porque esses corredores aqui estão virando iglus, né, Tá muito frio, Hoje eu vim protegidinho, né, Vim protegidinho, né, 11374333, Mande mensagem pra gente, Venha ser feliz, Isso aqui é o Bande Bondinha, viu, Sim, é o Bande Bondinha, Ai, ai, viu, rapaz, 5 e 10 agora, gente, 5 e 10, Safado aqui, Tava trocando mensagem comigo ontem, 10 horas da noite, Eu quero ver que hora que foi dormir, Esse sem vergonha, Ontem, É, é, é ontem, ontem, Ah, era umas 11 horas, Ah, Entendi, Ah, tá tão gostoso o teu cabelo grisalho, Então, eu, eu, Eu tentei escovar hoje de manhã, Você, Tentei escovar? Tentei escovar, é, É, O que que você achou? Tá volumoso, né, Tá bem volumoso, Mas não ficou igual do, Do barbeiro, Ele, ele me, Penteou ontem, né, Ah, entendi, É que eu preciso comprar uma escova, Entendi, Que ela é roliça, Ah, Você não tem a roliça, né, Não tem, A roliça eu não tenho, Eu não tenho uma, Só aquela chachatada, né, É, Aquela que você coloca a mão e passa no cabelo, Mas o que que você achou? Senão eu já vou lá desmanchar, Ficou bem, Ficou bem, Como é que é o nome daquela, Daquela menina do 101 Dálmatas? Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, Nossa, Não lembro, O que que é? Mortícia, Como é que é? Ah, não, a Mortícia é da família Adams, É, É, Isso, Mortícia, Tá a cara da Mortícia, Mas é a minha, Mas é a minha Mortícia, Tá, É a minha Mortícia, É não, Eu vou desmanchar então, Porque se o Tadeu não gostou, Eu, Pra mim acabou, Vários ouvintes aqui, Falando que tem roliço pra você, Tá, Tem roliço? Caso você queira, Rolissa, né, Que é a escova, É, Uma roliça aí, É aquela redondinha, Cara, Ele quer um roliço, Lá ele, Ele quer um roliço, Sabe por quê? Porque a, Cruella é o nome, Tá a cara da Cruella, A Cruella, 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 Agora eu lembrei da Cruella, É, A roliça, Ela, Você vai rolando ela assim, Sim, E põe o secador, Né? Sim, 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 E aí, Aí eu não tenho a roliça, Entendi, Entendi, Porque eu, Eu deixei de usar gel, Pra usar pomada, Posso falar, Eu comprei também, No cano, Eu fui no barbeiro, Aí o barbeiro me convenceu a usar pomada, Ó, Evidentemente, Da venda da pomada, Que é uma pomada exclusiva do, Isso, Do barbeiro, Né? Só cara, Não é a mesma coisa, Então, Eu, Eu já me adaptei, Porque, Você vê, Hoje eu sequei, Mas quando eu venho com, Com, Sem secar, Eu tô usando pomada, Eu me adaptei, Só que é bem cara, Né, Cara? E o cara, O barbeiro, Vinheta, Ele usou um argumento, Pra tentar me intimidar, Ah, Me conta, Me conta, Não, Porque pomada, Deixa um aspecto mais macho, Juro por Deus, Ele usou essas palavras, Usou isso? Ele usou essas palavras, Poxa vida, Porque o gel, Deixa uma coisa mais molenga, A pomada é uma coisa mais de macho, Nossa, Eu usei gel a minha vida inteira, Agora, Agora, Eu fiquei sabendo ontem, Que a Anvisa proibiu o uso da pomada, Cara, É mesmo? Eu não sabia não, A princípio, Parece que não vai poder mais vender, Porque teve um problema, E uma mulher foi fazer umas tranças, Usaram uma pomada, E deu problema na vista dela, Meu amigo, Foi grave, Foi grave, Mas vai saber o que que usaram também, Também, Fizeram no fundo do quintal, Pois é, Não é pomada, Ele pra sair machucado, Não, Comprou uma pomada de 1,50, Né, Você vai querer o que? É caro, gente, Como é caro o pomada desse negócio? A pomada é muito caro, Imagina, Antigamente eu passava sabonete, Vou continuar usando o meu gelzinho, Então, Antigamente, Ó, Eu já usei sabonete, Que não tinha grana, Sim, Então você pega, Você lava o cabelo, Daí você seca e passa o sabonete, Aí fica aquele duro, Sim, 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 Já usei, Ah, Isso aí eu de vez em quando eu uso, Quando eu saio do banho, Eu não quero usar nada, Só pra ficar meio penteadinho, Eu ponho um pouquinho de condicionador na mão, Sim, Depois do banho mesmo, Perfeito, E pego assim, Passa o condicionador, É um belo truque, Ele fica legal, Fica bacana, Fica bacana, Legal, E atenção, Você que tá sem dinheiro pra comprar gel, E pomada, Bom dia, Pessoal, Bom dia, Bom dia, A gente tá falando aqui de, De cuidados masculinos, Né gente, Cuidados masculinos, Mas quem faz isso aí? A gente, Eu e o Vinheta, Ah, Mas masculinos? Não, Que coisa, Não entendi, Eu não entendi, Pidonso, Pidonso, Por exemplo, A gente olha o teu cabelinho, A gente não sabe o que você usa, Pois é, Pois é, Água, Não, Você passa água só? Oi? Só passa água no cabelo? Não, Aí também não, Eu uso, Sabe por quê, Jade, Eu fico muito feliz, Inclusive, Obrigado ao pessoal que doa, Champuzinho, Né, Pro lupécio, Ai, Que bonitinho, É, Eu vou nos pet choque, Aí eles me doam champuzinho, Essas coisas, O pelo dele não tinha caído? Como é que você usa champun no lupécio? Oi? O pelo do lupécio não tinha caído? Tá, Jade, Aí que tá, Porque o que acontece, O pessoal fica falando assim, Ah, Pô, Passa esse champuz pra crescer pelo, Você entendeu? Ah, Entendi, Passa esse champuz pra crescer pelo, Eu uso, Você usa em você o champuz do cachorro, É, Ué, Peraí, Peraí, É, Ué, Pera, Não tem nenhum efeito colateral, Nada? Funciona? Já deu, Eu posso te falar, Pode falar, Nunca tive nada colateral, Né, Assim, Às vezes, Eu não sei o porquê, Eu come, É engraçado isso, É engraçado, É a química, Né, Pois é, Às vezes, Eu, Eu, Por usar o champuz do cachorro, Eu começo, Às vezes, A me sentir como um cachorro, Nem, Fernando, É, É, Engraçado isso, Eu não sei se é o cérebro que age, Acho que é psicológico, Eu também, Acho que não tem nada a ver, Né, Cara, Não tem nada a ver, Isso é um produto químico, Né, Então, Aí eu usei, Eu também tomei um banhinho, Né, Pássica bacia de alumínio, Aquela grandona que você, Sua tia dava banho em você, Sei, Sei, Aí, Não, Engraçado que sua tia dava banho em você, Mas em três primos, Na mesma água, Né, E era um negócio nojento, Aí eu, Eu tomei banho, Bonitinho, Passei o shampoo, Sei, Sei, O lupécio, Inclusive, É a foto do cachorro, Bonitinho, O shampoo, Sei, Sei, E aí eu passei, Já deu, Eu não me peguei mijando no poste, Peraí, Ah, Dá licença, Ah, Aí não dá, Véio, Ah, A música, Correia, A alegria, O homem sorriso do rádio, A gente, O volume, Se ligue nessa emoção, Está no ar, O homem sorriso do rádio, Correia, Correia, Às cinco e dezesseis, Cinco e dezesseis, Eli Correia, Oi, Oi, Gente, Eli Correia, Às cinco horas, Mais dezessete minutos, Cinco e dezessete, Estamos começando, Gente, Mais um programa do Eli, Aqui, Não se engane, Gente, São cinco horas e dezessete, A hora de segunda a segunda, Para você se lascar, Para você que está atrasado, Saindo um pique danado, Gente, Cinco e dezessete, Programa do Eli, Sempre junto com você, Aqui, Não se engane, Band FM, A sua rádio do seu jeito, O homem sorriso do rádio, Oi, Gente, E eu também quero estar junto com você, Às cinco e dezessete, E junto com a gente, Na sonoplastia, Ele, Ele, Olha, Eu posso falar uma coisa, Eu sempre falo aqui, As pessoas, É seu primo, É teu irmão, É, O Tadeu, O Tadeu, Gente, Ele tem um Correia, É Correia ou Correia? Presente, Professor, Bom dia, Tadeu, Desculpa, Bom dia, Bom dia, É Correia, O senhor é Correia, Ele Correia, Gente, Às cinco horas e dezessete, Pulou, Cinco e dezoito, Eli Correia, Oi, Gente, Às cinco horas, Cinco horas mais dezoito minutos, Nós estamos começando, Eu e aqui, O nosso companheiro, Tadeu Correia, Gente, A rádio é a Band FM, O programa, Sucesso, Band, Bom dia, Inclusive, É, E meu nome, É, Tadeu, Eu quero dar os parabéns, Né, Às cinco horas e dezoito, Cinco e dezoito, Ao Band Bom Dia, O programa, O programa, A audiência incrível, Vindo do senhor, O seu educado, Faça uma de senhor, Fica contato, Tadeu, Eu acho que educação, Você tem que ter a liberdade, Você olhando pra mim, Quiser me chamar de senhor, Fica à vontade, Sim senhor, Sim senhor, Quer me chamar de você, Quer me chamar, Olha só, Me chama de filho da... Eli Correia, Às cinco horas e dezoito, Oito, Peraí, Nove, Cinco e dezenove, Peraí, Gente, Às cinco horas e dezenove minutos, Sempre no oferecimento, Gente, Do Supositório Epa, Supositório Epa, Gente, Que legal, Atenção, Atenção, Laboratórios Analzil, Obrigado por ter mandado o Supositório Epa, Pra que você, É, Seja um fulião mais contente, O Supositório Epa, No programa do Eli, Aqui da Band FM, Gente, Ele leva até você, A liberdade de ser um fulião, Mais, À vontade, Mais livre, Supositório Epa, Gente, Sabor Carnaval, Gente, É uma explosão, Gente, É, Você colocou, Ó, Gente, Atenção, Olha o lançamento, Gente, Você colocou o Supositório Epa, No meio da rua, No bloquinho, No carnaval, Na, Na, Na Sapucaí, No I&B, Atenção, Gente, Supositório Epa, Sabor Carnaval, Quando tiver passando o bloquinho, Quando tiver passando a sua escola de samba, Vai ter uma explosão de confete e serpentina, Gente, É só você usar o Supositório Epa, E também, Gente, O nosso querido, O xarope, Gente, Xarope Tifo, Cadê? O xarope Tifo, Ele realmente veio pra mudar a nossa vida, Eu, Eu trabalho com a voz há muitos anos, Vocês sabem disso, E, E às vezes, Ó, Acontece até com o senhor, Né? Pega, 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 Engasga, Eu, Aliás, Eu estou assim, Isso, Nos últimos dias, Olha aí, Parece que eu tenho duas bolas aqui, Presa na garganta, Mas é isso, É difícil engolir, É difícil de engolir, Gente, Essa sensação que o Tadeu tem, É normal, Em quem trabalha com a voz, Até em quem não trabalha, Beba bastante água, Mas caso, Se você estiver sentindo, Como se você tivesse duas bolas na garganta, Olha lá, Nosso querido, Mamone, Marcelo Mamone, Dias, Olha lá, Maravilhosos, Maravilhosos, Esses meninos são demais, Gente, Às 5 horas e 20, 5 e 21, Tadeu, Você vai tomar, Eu vou mandar pra você uma caixa, Do xarope Tifo, Você vai chegar na sua casa hoje, Hoje, Antes de dormir, Você vai pegar, A tampinha dosadora, Do xarope Tifo noite, Ok, É o azul, Tá? O azul, Você vai abrir, 10 ml, Tifo noite, Aí, Ao acordar, Ao acordar, O xarope Tifo vermelho, A tampinha dosadora, Aí, Você vai tomar, Você tomou Tifo noite, Acordou, Tifo, Dia! O homem sorriso no rádio, Oi, Gente, Eli Corrêa, Às 5 e 21, Às 5 horas e 21 minutos, A oração do Eli, Aqui na Band FM, Porque é, Durante, A alegria, Durante uma brincadeira, Durante, O programa, A gente brinca, Mas, Tem o momento de falar sério, Através do humor, A gente consegue também manter, E mandar uma mensagem, Eli, Tadeu Corrêa, Emerson França, Ouvintes da Band FM, Ele, Você sabe que eu, Eu acordei hoje, Desanimado, Eu acordei hoje, Desanimada, Eu, Eu, Sabe, Eu não estou bem, Você sabe, Enquanto eu vejo pessoas rindo ao meu lado, Enquanto eu vejo pessoas comemorando, Enquanto eu vejo pessoas ali, Sabe, Alegres, Eu não sei, Mas eu estou sentindo uma dor no meu peito, Eu estou sentindo algo ali, Que é engraçado, Ao comentar com um amigo, Com um parente, Eu não estou legal, Eu estou triste, Sempre a mesma coisa, Mas por que? Por que você está triste? Uma pessoa que tem tudo, Eu não sei o que está acontecendo ali, Essa angústia no peito, Essa dor, Essa vontade de chorar, Sabe, O que está acontecendo comigo? Meu querido ouvinte, Essa dor que você está sentindo no peito, É só sua, Essa dor que você está sentindo no seu coração, Na sua alma, Na sua mente, É só sua, Se você está passando por esse momento, Agora, Calma, Respire, Procure o seu eu, Interno, Procure, Se é entender, Procure entender o que está passando, Nesse momento, Na sua vida, É porque sim, Dos momentos tristes, Dos momentos de dificuldade, Do momento de aflição, Em que nós tiramos as melhores, E principais, Lições da vida, Fala mesmo, Fala mesmo, Por que que você acha, Gente, Que os maiores inventores do mundo, Inventaram as coisas, Foi no momento de dificuldade, Por que que inventaram a alavanca, É porque não conseguiam, Tirar a pedra do caminho, E se tem uma pedra, No teu caminho, Você tem uma alavanca, Que sempre esteve junto com você, Essa alavanca, Se chama Deus, Essa alavanca, Se chama fé, E as vezes, Essa alavanca, É você próprio, É você própria, Basta você entender, O que está passando, Na sua vida, Mas calma, Porque isso vai passar, Caso precise, Sim, Procure um especialista, Procure um profissional, Um, Um, Um terapeuta, Um psicólogo, Um psiquiatra, Mas entenda o que está passando por você, Porque eu tenho certeza, Do que eu estou falando, Nesse momento, Aqui na Band, No Band Bom Dia, Hoje você chora, Mas amanhã, Com fé em Deus, Com a sua fé, E principalmente fé em você, Que você vai vencer, Amanhã, As lágrimas, Serão, De, Felicidade, A emoção do povo, Fala! Fala mesmo, Fala mesmo, Fala no meu peito, 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 Oi gente, A cinco e vinte e cinco, E é bom demais, Gente, Olha, Obrigado pelo carinho, Eu, De verdade, Eu, quando faço oração, a gente realmente faz de coração, de alma e espero que, de alguma forma, nós possamos ajudar. Se tem uma coisa que nós damos para o ouvinte band, durante o Band Bom Dia, durante a Hora do Ronco, é um remédio que se chama Humor e Amor. Eli Correa. Agora tem o quê, Itadeu? Agora tem o Oi Eli. Oi Eli, bom dia. 11-37-4-3-13-13, grave sua voz, fala o teu nome, manda um oi Eli, um bom dia para aquela pessoa especial. 11-37-4-3-13-13, manda para a gente aqui, manda para a gente aqui. Está chegando, está chegando. 11-37-4-3-13-13. Oi, oi Eli, bom dia Eli. Enquanto o pessoal manda, seu Eli, daqui a pouco tem também o Cadê Você, hein? Gente, daqui a pouquinho o quadro de maior audiência do rádio, Cadê Você? São músicas que marcaram a época. Nós vamos tocar aqui aquela música que você vai falar, gente, que saudade. Mas agora é Oi, Bom Dia Eli. Oi Eli, bom dia. Bom dia, meu amor. Priscila, indo para o trabalho agora. Beijo, beijo para você. Beijo, Priscila, bom trabalho para você. Uma ótima terça-feira. Oi Eli, bom dia Eli. Oi Eli, bom dia. Luciano da cidade de Matão, motorista. Olha aí, gente. Um abraço e um bom dia a todos. Matão, interior de São Paulo, ali, ao ladinho de Araraquara, morada do sol. Oi Eli, bom dia Eli. Oi Eli, bom dia Eli. Quero desejar um ótimo e maravilhoso dia para todos nós. Vocês são a nossa alegria de toda manhã. Beijos, beijos, seus lindos. Noira de Sorocaba. Ô, noira, obrigado, viu, meu amor? Obrigado. Olha que gostoso a gente receber um bom dia, assim, do ouvinte. Então, às cinco horas e vinte e sete. Tem mais Oi Eli. Bom dia Eli. Pode falar. Bom dia, aqui é o Wagner de Santo André. Eu queria falar Oi Eli e Ana, minha irmã que fica lá no Rio Grande do Sul. Um grande beijo para ela. Bom dia para vocês, do Bande Bom Dia. Eu gostei. Ele aproveitou e emendou. Ele fez Oi Eli e Ana. Bom dia, bom dia, gente. Pode mandar. Aqui é o 1137-4333. E tem mais. Oi Eli, bom dia. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Motorista. Olha aí. Um abraço. Bom dia a todos. O rádio comemorou o Dia Mundial do Rádio. Dia Mundial, seu Eli. E nós homenageamos as pessoas que fizeram e ainda fazem o rádio, o verdadeiro rádio. Oi, gente. Tem mais. Oi, Eli. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Bom dia, meu amor. Manda o meu bom dia especial, porque sexta-feira eu faço aniversário. E manda um bom dia especial pro Tadeuzinho também, que faz dia 16. Claro, claro, gente. Olha, ela lembrou. Ô, Tadeu, você, dia 16, você faz aniversário, ou seja... Eu quero aquele kit, eu quero kit que vem o xarope estifo e eu quero kit com o supositório EPA, que o senhor prometeu, seu Eli. Gente, supositório, gente, eu ia fazer uma surpresa, mas como eu não estarei aqui, Tadeu, eles vão mandar o supositório EPA personalizado, Tadeu. Você vai ver o supositório EPA com a sua carinha. Ah, que legal, que legal. Eles vão imprimir. Eles vão imprimir minha carinha. Gente, o supositório EPA agora vem com essa novidade. É personalizado. Você pode dar de presente pro seu amigo, pra sua mãe. Vai ou a foto. Gente, é a laser. É uma coisa, uma tecnologia. No próprio supositório vai o nome da pessoa. Ou a foto. Tá vendo só? O pessoal está mandando pra, por exemplo, casal de namorado. Hoje é o Valentine's Day, é isso? Hoje é o dia mundial do amor, senhoria. Você pode, gente, colocar a sua foto e o seu amor no supositório. Ah, que bonitinho, gente. Você pode literalmente falar, Tó, coloca. Isso, Tó. Soca no meio. Isso. Aí vai de você. Tó, enfia, 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 enfia. Vamos entrar no túnel do tempo aqui, seu Eli. No ar. Ah, agora pra você. Cadê você? É sucesso. É band. Ô, seu Eli, cadê a banda Blitz, hein? A Dois Passos do Paraíso. Cadê? Cadê? Gente, às 5 horas e 30. É ele, Evandro Mesquita. Lembra Blitz? A Dois Passos do Paraíso. É aquela que você coloca no karaokê e canta. É band. Gente, há mais de uma semana. Há mais de uma semana. Mas é bem longe. Milhas e milhas e milhas. Milhas e milhas distante. Do meu, do seu amor. Do meu amor. Aí eu te pergunto, será que ela está? Será que ela está me esperando? Mas eu fico aqui. Eu fico aqui quase. Não, eu fico sonhando. Voando. Voando alto. Bem perto. Perto do céu. Viaje comigo, gente. É sucesso. Eu saio. Eu saio de noite. Andando sozinho. Olha que legal, gente. Venha com a gente. Eu vou entrando em qualquer barra. Às 5h31. Eu faço meu caminho. Evandro Mesquita Blitz. O rádio toca. A band, a band, toca. É o que me faz lembrar você. Eu. Eu fico louco de emoção. E já não sei o que vou bater. Junto, canta. Estou. Em sorriso do rádio. É do paraíso, gente. Do paraíso. É bom ouvir. Eu vou voltar. Estou a dois passos. Do paraíso. Do paraíso. Talvez eu fique. Eu fique. Talvez eu fique. Eu nem volte. Eu já desço aí na Paulista e vou embora. O Cláudio Cutrim. Está perguntando, senhor Eli. E o Reginaldo Rossi com aquela música A Raposa e as Uvas, hein? É sucesso. Às 5h32. 5h32. Reginaldo Rossi, o saudoso. Ele canta. Ele encanta. Oi, gente. Lembro com muita saudade Aquele bailinho O homem sorriso do rádio Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar Reginaldo Rossi E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Onde a gente canta? Eu era a Raposa Você era a Azuva A Azuva Sempre querendo o teu beijo roubar É sucesso. É sucesso. Reginaldo! Mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele pronto momento Alô, Alô, Evandro Essa vai pro Evandro Que tá ouvindo a gente Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava E olhava a seu gosto Olha aí, gente Corpete Corpete Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Olha a Chanel, gente Eu era um menino Mais fácil E o anel Do homem terrível Sucesso! Pra lhe guardar Band Olha aí, gente Eu era a Raposa E você as minhas uvas E sempre querendo o seu beijo Daí, gente Já me mandaram um pedido aqui Eu acabei perdendo a mensagem Alô, Evandro Abraço, Evandro Mas separei a música aqui Roupa Nova Whisky Agogô Cadê, hein? Você lembra dessa? Gente, olha só Fala que você não faz uma viagem Whisky Agogô Roupa Nova Todo mundo Karaokê aqui Festa cheia de Cuba Vibre E na vitrola E na vitrola O esquiagô É sucesso A meia luz O som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sentiu Saudade Sensacional 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 Quem fez? Quem fez? Bom tamborzinho, né? Tamborzinho Manda pra nós Manda pra nós Tamborzinho É Band É o quadro Cadê Você? Matando Saudades Opa Nova Vamos cantar juntos Todo mundo Band Todo mundo E aí Band, bom dia Não faz mal, gente Sonhar é bom Viver é bom Vamos viver Vamos sorrir É Band Band, bom dia Tá aqui o Correia É Nelson França Oi, gente Esse foi o Cadê Você, seu Elinho Eu posso dizer Eu ficaria aqui A manhã inteira Fazendo com vocês Eu também A gente faria com muito amor Mas nós temos que nos despedir Porque, olha Tem a vinheta de encerramento? Tem, tem, tem Esse foi o quadro A de você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim Às 5h35 eu me despeço Às 5h35 eu digo Gente, uma ótima terça-feira você Você que tá ouvindo e falando Meu, eu me divirto com esses meninos A gente também se diverte com você Do que seria de nós Sem o carinho do ouvinte Sem o amor do ouvinte Do outro lado do rádio Tá deu bom trabalho, meu amigo Obrigado, seu Elinho Obrigado pela aula Presente, professor Imagina Presente, presente Aqui um aprende com o outro Porque essa é a Band E o carinho Aqui Fazemos com o coração Tchau, gente É o rádio raiz É o rádio comunicação É o rádio ser humano É por isso que a banda é diferente É isso, Pidoncio É isso Aqui a gente trata o ouvinte Como tem que ser tratado Exatamente Isso é rádio Isso aqui é rádio de verdade Bora, bora Ai, sucesso Band Bond Aqui a gente toca sucesso Ai Ai, volta a dançar Vamos Ai, vem Ai, que gostoso Eu quero, Tadinho Ai Ai Vem, vem Vai dançar assim pra mim Se jogando pra sim Se jogando pra sim Se jogando pra sim Estamos juntos Se jogando pra sim Como tem que largar Se se jogando pra sim Tudinho Vai dançar assim pra mim Se jogando pra sim Vamos dar um abraço pro Brian Teixeira Diretamente do Uruguai, cara Olha Por favor, Pidoncio. Por favor, Pidoncio. O cara só vê o rabinho da cobra e dá uma cutucada e cai o forro com uma cobra gigante, cara. Cara, eu não vi que país é aquele, onde é? Não é no Brasil, né? Acho que não, acho que não é no Brasil, não. Não é, mas é... Eu acho que é algum país de língua espanhola, eu acho que... É uma cobra que, pelo que eu vi ali, é uma sucuri. Então ela é do nosso lado aqui, ou divisa. Porque olha, que coisa incrível. Pensou, velho? Você na tua casa... Cai o forro com uma anaconda. Você não é de brincadeira, eu nunca mais volto no meu bairro, na minha cidade. Gente do céu. Eu vou embora. Ah, mas é, meu. Pavor de cobra grande, assim, viu? Ah, eu já tenho medo daquele... Já viu piolho de cobra, não? Piolho de cobra? Você já viu piolho de cobra? Nunca vi. Põe aí. Piolho de cobra? Pera aí. Você vê o que que é? Eu sempre aprendo com Pidoncio, é inacreditável, cara. É engraçado, gente. Parece um burro, um energúmino. Piolho de cobra. Mas é tão... Mas é que o Pidoncio é formado na faculdade da vida. Põe imagens, imagens. Me dá imagens. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Esse bichinho aí, ó. Que horror. Você já deve ter visto. Esse aí, esse aí, ó. Que tá no pé da mulher. Eu já vi. Ai, que horror. Esse aí, não. Esse aí é o tipo, meio que o lacraia, né? Não, aqui tá piolho de cobra, ó. Então, é. Mas o mais famoso é o outro ali, ó. Esse aí, ó. Esse aqui? Esse aí, é. Esse aqui. Parece uma centopeia. Cara, que doideira isso, velho. Chamam de piolho de cobra. Olha o Pidoncio, realmente. Isso aqui, desse jeito aqui, já necrosou. Já foi. Já é só cortar, né? Aí você corta o dedo? Corta na raiz, né? Aqui é só cortar, né? Aqui já foi. Mas posso falar, eu, pelo que eu sei, do meu pouco conhecimento, o piolho de cobra, ele não pica. Ele não faz isso aí com a pessoa, não, pelo que eu sei. Ele não faz isso. Ah, vamos... Tem aí telecurso ou não? Tem, tem telecurso. Tem aqui. Cadê? Pera aí, deixa eu só ver. Só ver. Gente, olha como você aprende aqui na Band, no Band Bom Dia. Sim, sim, sim. Já fizemos uma oração séria. Sim, sim, sim. E temos também informação. Quando é que você ia ouvir numa rádio falar a respeito do quê? Piolho de cobra. Piolho de cobra. É só aqui no Band Bom Dia. É só aqui, velho. É cultura, é informação. É aqui. É Telecurso 2000. Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um bicho estranho que lembra muito uma centopeia. Piolho de cobra. Claro, antes vamos cortar os comerciais. Piolho de cobra. Conheça os perigos do inseto que pode necrosar a pele humana, ao contrário do que nosso energúmeno pidôncio falou. O nosso professor, Tadeu, vai ler, porque daqui eu não consigo enxergar. O inseto piolho de cobra, gongolo, é um diplópode ou diplópoda. Uma classe de sub... Essa parte aqui é muito técnica, gente. Deixa eu ler o resto aqui. Vamos direto ao que pode acontecer. Pés necrosados. Coisa leve. Crianças em situação de desesperos e médicos em alerta. Os perigos do piolho de cobra chegam ao conhecimento da população. E em uma apuração minuciosa feita pelo portal Costa Norte, respondemos todas as dúvidas quanto ao temido inseto. Conheço inseto. Muito longo esse aqui, Tati. É, vamos deixar detalhes para a terceira aula. Muito longo. Qual o mal? Isso aqui que a gente quer. Qual o mal que o piolho de cobra faz? O problema pode acontecer quando decidimos esmagar ou pisar no piolho de cobra de madeira de maneira deliberada ou, como nesse caso, acidentalmente. O inseto pode liberar uma substância que deixa a nossa pele arrocheada, podendo gerar necrose no lugar do contato. Por isso, é necessário cuidar do redobrado, alcançar sapatos, olhar dentro das vestimentas e limpar o ambiente em que o animal foi encontrado. Tá aí. Na aula de hoje do Telecurso 2000, nós aprendemos a respeito do piolho de cobra. Na aula que vem, você não pode perder. Nós vamos falar sobre a pulga de testículo. Imperdível. Aqui, no Telecurso 2000. Tá aí, uma aula. Tá aí. Tá aí. Você não pode perder. Pulga de testículo, importante, hein? Você não pode. Importante isso aí, hein, gente? Ó, vocês falando desses bichos, já tô me coçando todo. Eu sou assim também, viu? Sério, cara? Começo a falar, já me dá as coceiras loucas também. Eu não posso. Ai, credo. É, não. Meu Deus do céu. Tadeu, fica bem crocante na massa de pastel. Olha o cimento de palhosa aqui. Ah, meu, pelo amor de Deus, cara. Que nojo, velho. Alô, Messias! São Geraldo, Minas Gerais, tá com a gente também. Um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu mandar um bom dia pra Anny. Lá de Cotia, não perde um bando de bom dia. Ela ama. Ela se diverte muito. Que bonitinho. Obrigado, viu, Anny? Tá devendo um café. Tá devendo um cafezinho, né? Mas também, vocês gostam de café, é uma brincadeira, né? Mas quando a gente fala que tá devendo um café, é um bolo. Sim. Né, Tadeu? É um presente. Não só o café, né? Ah, entendi. Não só o café. Café é um código. É um código. Quando a gente fala tomar café da manhã, pedão, isso aí envolve pães frios. Pão, pão, pão frios. Falar nisso, tira o olho, viu, Neto? É nosso, viu? É nosso, viu, filho? Não vem, não. Oh, o pessoal tá perguntando sobre percevejo de pepé. Pulga de testículo. É chato? É um negócio bem chato, né? Ah, é bem chato, cara. É um negócio bem chato. Coça, né? É, coça demais, coça demais. Oh, vamos fazer um sonho de besta? O que você acha? Ah, eu topo. Realizar um sonho de besta do ouvinte? O sonho de besta é bem legal, cara. O sonho de besta, como é que funciona, Tadeu? Você vai contar pra gente que personagem do Band Bom Dia você mais gosta. Pode ser desde o pidôncio. E eu não tô te rebaixando, pidôncio. Ah, tá. Eu pensei que era. Desde o pidôncio até, sei lá, o locutor de apuração do carnaval. Você vai contar aqui. Então escreve eu agora no 113743313. Olha. Eu. Escreve agora que a gente vai ligar pra você e você vai conversar ao vivo com a gente aqui no Band Bom Dia. Bom dia, tá? Atenção, gente. Você liga e a gente faz seu... Saúde, pidôncio. Você vai sobreviver? Você vai ficar vivo? Tá. Escreve eu aí que a gente vai ligar pra você agora, tá? Vamos ver quem tá escrevendo aqui pra mais um sonho de besta. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Gente, ó. Eu tô preocupado com você, pidôncio. Vai lá no nosso Instagram. Arroba Soltadeu. Arroba Emerson Franco Oficial, enquanto a gente acha o sonho de besta. Sim, sim. Vai lá curtir. Vai seguir a gente se você não segue ainda. Arroba Soltadeu e arroba Emerson Franco Oficial. No nosso lá ainda permanece a dancinha que nós fizemos com o do Léo Santana. Sim. Acho que no Stories tem a dancinha que nós fizemos junto com o Tadeu também. Sim. A gente tá arrasando, né? Se o Léo Santana comentou, aí zerou. Dá uma olhadinha lá, gente. Ficou muito legal a dancinha. Ficou, ficou. A dancinha, né? Vamos lá. Ô, gente, só tem que atender o telefone aqui, viu? Porque é difícil ficar ligando aqui. Tchacatunga. Chacabau. Chacavaca. Aí, ó. Ah, Chacavaca. Realmente é duro, né? É duro. Chacalunga. Chacalunga. Nacachaca. Nacachaca. Tcheco, tcheco. Nacachaca. Quero vara. Vamos lá. Tamo ligando aqui. Ô, Leandro, é contigo, véi. Vamos lá. Alô? Alô, quem fala? É o Leandro. Leandro, eu tenho uma notícia importante pra você, cara. Você está no quadro Sonho de Besta. Parabéns, cara. É isso, cara. Olha a alegria dele, ó. Ele não acredita. Ele está no quadro Sonho de Besta. Pô, que legal. Como é que é a sensação pra você ser a besta do dia, cara? Cara, a maior alegria da minha vida, velho. Olha aí, que legal. Há 12 anos que eu escuto vocês, cara. Poxa, e hoje você realiza esse sonho de ser o besta do nosso programa? Desde quando vocês prometiam acabar com o programa para passar Erasmo, cara. Nossa, você lembra dessa pegadinha que a gente fez com o 20? Eu fiz todos os programas, desde o primeiro. Inclusive, foi no começo do programa. Foi no começo. Foi no começo do programa. Que loucura, né? Pô, que legal, cara, que você acompanha a gente. E você percebe que só vem piorando o programa, né? Por isso que é bom. Por isso que é bom. Quanto pior, melhor, cara. Mas o... Oi, Tateu. Oi, pois não. Eu ouço o Band Bom Dia desde 2010. Nossa, o Emerson tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Ele nem estava no programa ainda. Nossa, então era pior ainda o programa. Verdade. Porque eu acredito que o Band Bom Dia, eu acredito, já não lembro porque a gente não marca data. Não sei se você vai poder nos ajudar, meu brother, minha besta. Que é o seguinte, eu acho que depois de uns dois anos eu começo a fazer o Band Bom Dia, se não me engano. Depois disso aí, acho que uns dois anos. Você lembra, meu querido? Você lembra, meu querido? Foi no comecinho de 2012. Comecinho de 2012. É isso mesmo. Então tem uns dez anos o programa. É, só precisa escolher a data pra gente comemorar o aniversário do programa. É, pra gente fazer um bolinho. Exatamente, exatamente. E o seu sonho, cara? Cara, eu estou realizando agora esse sonho com vocês. Olha, sonho de besta mesmo, hein? Pô, que bom. É, é besta. Eu mando mensagem pro Tadeu direto, ele não me responde. Ah, desculpa, cara. É muita gente, cara. É muita gente. Eu entendo. Se o Tadeu não responde as mulheres gostosas que vão atrás dele, imagina você. Mas o seu sonho era só esse? Não, não. Calma aí que eu vou falar que eu estou dirigindo. Ah, tá. Ah, tá. Não, você não está dirigindo. Não, não. Fala que não. Fala que não. Eu tomo a festa de ônibus. Acabei de parar ônibus agora. Não, pera aí. Não, que se lasque os passageiros. Você está com o passageiro no momento? Não, não, não. Estou reservado. Ah, tá. Entendi. Você está no reservado. Tá bom, entendi. Tem algum personagem no Band Bom Dia que você gosta muito? Ah, eu gosto de tudo. É um prazer estar falando com o Pidonso. Eu queria que o Pidonso fizesse a tradução de uma música, só que eu não lembro o nome agora. É muito emoção, cara. Você é comentando a música? Você fala? Isso. Aquele quadro que ele faz lá, traduzindo a música. Comentando a música. Ah, você não lembra qual é? Aquela música lá é... Eu esqueci você. Se eu não me engano, não sei se é Jorge Henrique ou Rodrigo. É Henrique e Diego. Acho que é Henrique e Diego. Eu esqueci você. É, porque o cara conta que ele esqueceu a mina, mas na música parece que ele nunca esqueceu, entendeu? Você pode realizar rapidinho o sonho do ouvinte, Pidonso? Vamos fazer isso pra ele, pra essa besta humana? Peraí. Ô, meu querido, que legal. Você quer ficar na linha enquanto o Pidonso comenta a música? Como é que é? Fico na linha, sim, quase. Com certeza. O meu parceiro, antes de fazer, porque o programa também tá indo pro final, você já foi no show Vamos Rir nesse tempo ou não? Já, sim, já fui. Que legal, cara. Ele é fã mesmo, hein? Fala até a da Gazeta. Então, até por... Foi logo no comecinho, quando tu começou a fazer. Eu tô falando isso porque nós estamos agora em fase de criação do próximo show e o próximo, você é o nosso convidado, tá bom? Ah, não acredito. Que legal. É só você entrar no Instagram, lá no nosso Instagram, falar, pô, eu fui que participei do ônibus, tal, que aí o teu nome vai pra lista VIP, você vai ficar no melhor lugar do lado de fora. Não, você vai entrar, você vai entrar. Então vamos lá, é o quadro comentando a música no sonho de besta. Eu esqueci você, Henrique e Diego. Vamos lá. Essa parte que você tá ouvindo são instrumentos tocando. É nada. É não. Tem violão, tem bateria. Vamos lá, vamos lá. É o pessoal que faz o melhor do show e não aparece. Bom, ele já começa dando a letra, eu esqueci você. Ele já começa falando, eu esqueci você. É isso. Aí fica aquela pergunta, quem ele esqueceu? Quem ele esqueceu? Eu não sei, vamos tentar descobrir. Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer, eu esqueci você. Peraí, eu esqueci você. Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer, eu esqueci você. Primeiro quem esquece, esquece tudo, até o número do telefone. Pois é. Ficou esquisito isso aí. Ficou estranho, né? Isso é jeito daqueles caras que não assumem que perdeu. Isso é aqueles pentelhos. Ou às vezes, porque não sei, ele pegou covid, né? Ah. Atrapalhou a memória dele. Ah, e aí ele fica com essa... Ah, então vamos ver. Exato, mas acontece. Peraí, eu lembro ou não lembro? Eu esqueci você, mas não lembro mais? Exato, como é que funciona esse negócio aí? Ele tá ficando doido. Se ele fala que o beijo tem gosto de saudade e o perfume era doce, ele lembra. Ele lembra, ele tá se fazendo de trouxa. Ele tá dando uma de retardado. Ele tá mais besta do que o nosso ouvinte. Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar. Se eu te ligo na mesa de um bar, se você já cansou de escutar. Quer dizer, o cara tá na mesa do bar, ligou pra mulher. Ligou. Pra dizer que esqueceu ela. Sabe a coisa de cachaceiro, o cara quando bebe? O cara quando bebe... Gente, toma cuidado. Se você perdeu alguém ou terminou, não bebe. Não bebe, não. Porque aí você vai ligar, você começa a falar que ama. Se beber, fica longe do celular. Não, isso se não transar com o próprio amigo. Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar. Se ainda guardo lembrança de nós. Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar. Se ainda guardo lembrança de nós... E aí ele fala, na memória do meu celular, né? Na memória do meu celular. Se encarrega comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar. Posso resumir? Pode resumir, Pinocchio. Posso resumir? Pode resumir, pode resumir. Esse cara é maconheiro. Esse foi o quadro sonho de besta. Tá usando tóxico. Ele tá chapado. Você gostou, cara? Gostou? Gostou? Muito top. Gostei demais. Posso mandar um abraço? Manda um abraço aí, meu querido. Manda um abraço pra todos os motoristas e colaboradores da aviação Miracateba. Boa, meu velho. Um forte abraço. Em especial, a linha 503. Pô, bacana, Nil. Fechou, meu velho. Obrigado, viu? Bom trabalho pra você, meu cara. Valeu, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Pra ganhar o ingresso, pode chamar no Insta? Vai lá no meu Insta. Você vai chamar no inbox, não sei como é que chama. E aí pode colocar lá. Ah, eu participei. Eu sou motorista de ônibus e tal. Aí o que vai acontecer? Quando tiver o próximo show que você queira ir, você vai falar, esse eu quero. Aí você vai. Boa, fechou. É nóis. A gente conversa lá. Um abração, meu querido. A gente troca nudes. Quero café. Quero café. Quero café. Trocar nudes. Trocar nudes. Quero café. Quero café. Eu tenho uns repetidos. Quero café. Quero café. Isso aqui. Isso aqui é um rapaz. É o Band Bom Dia. Band Bom Dia. Vamos ao nosso cafezinho aqui de todas as manhãs. Seis para seis. Seis para seis. Ai, gostoso. Ai, que delícia. Ai, que legal. Alô, Marconi. Bom dia. Puta, receba aqui o cafezinho do Band Bom Dia, meu querido. Eu! Vem tomar café. Vem. Vem tomar café. Trafazinho para mim, meus amores. Ana Paula de São Bernardo do Campo. Eu amo vocês. Ana Paula, um beijo para você. Beijo, linda. Obrigado pela mensagem, linda. Eu vou... Tá, meu? Fala para o Vieta que eu também quero tocar nudes, hein? Bora, filho. É o Carlinhos. Carlinhos, vai lá que eu tenho uns nudes repetidos e uns bofs. Que conversa é essa? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vieta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o Thiago Budega. Thiago Budega de Osasco. Oi. É tos. É tos. Bora trabalhar. Bora carregar concreto, caminhão, betoneira. Bora. Bora. Superlinks. Aqui em Barueri. Um abraço para você, meu velho. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem. Receba o cafezinho aqui. Obrigado, meu. Tudo de bom. Tadeu. Bom dia, Vieta. Bom dia, Pidoncio. Quero café. Edson da Vila Prudente. Vamos que vamos. Deus abençoe todo mundo. Amém, meu querido. Deus abençoe você também. Obrigado, viu? Cafézinho para você, hein? Bom dia, bom dia, Tadeuzinho. Pidoncio, vinhetinha. Quero café. Toma. Vida é café. Só café. Robson aqui do Itaí. Valeu, Gopção. Cafézinho para você também, meu velho. Obrigado pela sintonia aqui na Band. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Tadeu, vinheta e Pidoncio. O café, pureguinho do Marmitex. Está em cara, pico eba. Entregando café nas obras. Oi, bom dia. O cara entrega café nas obras. Que legal. Entrega aqui nessa obra aqui, né? A gente faz umas obras boas aqui, né, Pidoncio? A gente obra mesmo. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pidoncio. Bom dia, vinheta. Bom dia. Eu não quero café, não. Eu quero uma coca bem gelada. Ô, meu amor. Dessa hora da manhã, menina. É, não toma em jejum, não, tá, bebê? Não toma em jejum, a coquinha. Não vai estragar teu... É forte, né? Toma depois. Toma depois. Não, vá tomar. Bom dia, bom dia, Band. Oi. Eu quero café aqui, o Zico de Sumaré. Olha o Zico. Bom dia, Pidoncio. Fia da mãe. Ô, filho da mãe. Um bom dia para você, ô, tranqueirinha. Valeu, meu velho. Um abraço para você. Receba o cafezinho aqui do Band. Bom dia especial, hein? É especial. Bom dia, meninos. Oi. Amo vocês. Como é bom ouvir vocês. Meu Deus do céu. Hoje, meu beijo vai para as meninas que trabalham comigo lá da Clínica Dolce. Beijos, Magali. Magali, um beijo para você. Na Clínica Dolce? É. Não, Dolce. Deve ser Dolce, né? Clínica Dolce. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, senhor. Teu sol nasceu. Que gostoso. Obrigado você, ouvinte da Band FM, pelo carinho. Obrigado, meu Deus. Você fica tão feliz, né? Você é o nosso ouvinte do Sonho de Besta. É, ouvinte aqui do Band. Bom dia de década já, né? É, meu. Ouvir a gente faz tempo, né? Exatamente. Ah, mas eu posso falar. Quem sintoniza no Band Bom Dia não sai mais, porque é contagiante. É alegria. É alegria. Quem não gosta de alegria, né, Jadeu? Tal qual herpes, né? É contagiante. Passa de pessoa para pessoa. Então, meu. Por isso que é importante usar preservativo, né? É. É isso aí. Ó, segue a gente nas redes sociais. Arroba Soltadeu lá no Instagram. Arroba Soltadeu. Tem o Emerson também lá, né? Arroba Emerson Franco Oficial. Tanto que eu tô no meu Instagram que o Leandro, o motorista de ônibus, já mandou mensagem. Eu tô respondendo ele aqui, ó. Aí, 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 Leandrão. Abraço pra você, viu? Vem aí mais uma edição da Hora do Ronco pra todo o Brasil. Fica com a gente. Você vai dar muita risada hoje.